Música Deixe de lado esse baixo astral Ega a cabeça em frente o mal Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amada assim E dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor E assim sucumbirá a dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Só se entregar A quem? A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Deixe de lado esse baixo astral Ega a cabeça em frente o mal E agindo assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amada assim E dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor E assim Subumbirá a dor Subumbirá a dor Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abarrem Só se entregar A quem te merecer A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz E aí Obrigado a todos O meu conselho é pra te ver feliz Estou lá Obrigado a todos Estou aqui Com estátiense Com estátiense Com estátiense